Oiê, estamos ao vivo para mais um projeto 444 Maricota, a nossa live de mentoria gratuita que durante uma hora inteirinha eu respondo as tuas perguntas e tiro as tuas dúvidas, aquelas que te impedem a dar um passo além e realmente fazer dinheiro com os amigurumis. Sejam muito bem-vindas, já te agradeço pela companhia e que coisa bem boa a gente tá aqui juntinhas pra conversar sobre os amigurumis. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui compartilhando contigo tudo que eu aprendo com os meus erros e com os meus acertos pra poder tirar aquela trava, assim, sabe aquela coisa que ninguém responde? Que fica aquela coisa meio velada, aquele mistério? Aqui não tem disso não, a gente fala abertamente, tu me pergunta, eu te respondo com o máximo de detalhes possível aqui nessa situação, então aproveita, faz as tuas perguntas, já tem um monte lá do box que eu deixei nos stories, mas a gente vai fazendo aquele mesmo esquema, eu leio uma dos box e leio uma que é ao vivo, uma do box e uma ao vivo e assim a gente vai intercalando também, tá? A Fátima tá perguntando, como encontrar clientes nas redes sociais e não apenas seguidores e curtidas? A primeira coisa é posicionamento. Fátima, precisa, a guria serve pra todo mundo, né? Mas precisa então te posicionar. As redes sociais são a vitrine da tua loja, então é por elas que tu vai te mostrar, é por elas que as pessoas vão ler o que tu tá querendo apresentar, tá? Então precisa ter muito cuidado com o que tu posta no teu feed. Enche de fofuras, pensa o que que uma pessoa que vai atrás de um amigurumi, que vai atrás de uma peça feita à mão, de um artesanato, procura ver. No nosso caso dos amigurumis, ela procura ver muita fofura, muitas cores, muitas coisas bonitas, ela procura ver os detalhes das tuas peças, né? Então, além daquela foto aberta, mostrando a peça toda, precisa ter detalhes também. Busca tirar a personalidade dos bichinhos e faz fotos dessa maneira, tá? Conversa com as pessoas nas legendas das fotos, como se estivesse conversando com aquela pessoa interessada, tá? Francamente, abertamente, aqui eu faço isso contigo, não faço? A gente não conversa pela legenda? Eu converso contigo quando eu posto a foto, tu conversa comigo de volta nos comentários. E isso não é só agora que o meu público são vocês, crocheteiras amadas, tá? Antes eu fazia, se eu tiver tempo aí, rola o meu feed pra baixo e vai olhando nas peças e quando eu vendia, como eu conversava com a minha cliente, contando a história das peças, né? Convidando ela pra, então, entrar em contato e encomendar, mostrando que as peças podem ser feitas de outras cores, se tu trabalha com encomendas. Se é a pronta entrega, diz que aquela peça é pronta entrega. Então, dá a informação pra ela, né? É aquele contato que ela vai ter contigo. Porque se tu só postar uma foto, o que que tu vai ter? Tu só vai ter curtida. Tu só vai ter aquele seguidor. Mas tu conversa com ela, tu começa a engajar e tu começa realmente a mostrar que tu pode vender essas peças, que ela pode adquirir, chama ela pra perto de ti, tá? Cria esse universo. Gurias, cuidado com o perfil de vocês. Se vocês querem realmente fazer dos amigurumis fonte de renda, se vocês querem viver de crochê, o perfil de vocês não pode misturar vida pessoal, tá? Não pode ter coisas aleatórias. Precisa ser uma coisa séria. Pensa numa loja séria, né? A loja não tem foto do vendedor lá com a família dele. De vez em quando, pra dar uma aproximada e tal, tu pode postar nos stories. Ou, ah, dia do amigo, tu tá lá com teu filho dizendo que ele é teu melhor amigo. Ou com teu marido e tal. Foi aniversário do teu casamento, tu dá uma envolvida. Mas não dá pra postar aleatoriamente, tá? Porque senão tu só vai ter curtida. A pessoa não te leva a sério se tu não levar o teu perfil a sério. Então, pensa nisso. É a tua loja, é a vitrine da tua loja. Você já te posiciona como tal. Porque senão tu vai continuar só com curtidas e seguidores, tá? Eu tô aqui pra passar o que eu conheço, né? Pra passar o que eu aprendi, pra passar o que eu busco, o que eu pesquiso. Mas a determinação é de vocês. É vocês que fazem a diferença com aquilo que eu tô passando. Porque pode entrar por aqui, pode sair por lá. Ou pode nem entrar, né? Pode ter aquele bloqueio. Mas quando vocês têm essa determinação aqui, como a Angélica tá falando, que já tá aprendendo um monte, né? E um monte de depoimentos lindos que eu tenho recebido lá na Amigurumi Sem Segredos. É porque vocês estão determinadas a fazer. Vocês entenderam que fazendo diferente tem resultados diferentes. Então aproveitem. Eu sou muito, muito orgulhosa dessas minhas alunas amadas. Vamos ver aqui, achar uma pergunta. Aí eu tô digitando aqui de novo. Dona Rosa, Mari, vi seu vídeo, você, seu vídeo sobre a escolha das agulhas. Não adianta. No filme Amigurumi, meus trabalhos só ficam bons com A2. Tem problema, problema nenhum, dona Rosa. É por isso que a gente faz o teste das agulhas. Por isso que eu não venho e te dito e digo, não, com a Amigurumi tem que ser agulha 3. Não, porque cada uma é diferente, o ponto de cada uma é diferente. É aí que tá a beleza da gente ter esse teste das agulhas. Porque daí a gente sabe a melhor agulha pra nós, pro nosso ponto e pra aquele fio que tá trabalhando, tá? Faça o teste das agulhas com qualquer fio que tu for trabalhar e aí tu vai identificar. O bom é que tu consegue ter essa referência. Agora, tu sabe que eu uso a agulha 3 pra Amigurumi, tu usa a 2. De repente, então, eu uso a 2 pro Charme, tu vai usar o quê? A 1,5, de repente, eu uso a 2,5 pro Charme, perdão. Eu uso a 2,5 pro Charme, tu provavelmente vai usar a 1,5. Já tem um norte, né, pra te seguir. É uma ideia que eu passo pra tu ter relação, ter uma noção de como é que funciona com o teu ponto. Mas não tem problema nenhum. É o teu ponto, é a tua agulha. Tá perfeito que tu achou esse encaixe aí e achou a tua agulha ideal agora. É maravilhoso. A senhorita Margot, quanto cobrar pra revender para outra loja física? Então, tem que ter esse pensamento dessa margem, né? Porque tu não pode dar o preço final pra loja porque ela precisa ganhar em cima dessa venda também, né? Além do que, tu também tá economizando uma certa energia com a venda. Então, compensa, porque tu não vai tá lá tendo que expor e tendo que fazer o contato e tal. Tu teceu as peças, entregou depois que tu fechou, obviamente, esse contato, né, com a loja. Tu fechou lá o negócio com eles e aí a peça tá lá. Eles que fazem a negociação de venda, tá? Então, tem que tirar uma margem, sim. Agora, te dizer exatamente quanto que tu vai cobrar, não dá até porque depende da peça, depende do teu processo, né? A precificação é uma coisa muito única. Eu não tenho como dar preço pros trabalhos de vocês, mas eu preciso te dizer que tu precisa estar atenta a algumas coisas. Precisa contemplar todo o material que tu vai, que tu usou, precisa contemplar o teu preço e precisa pensar se aquele preço paga os teus custos. Como é que faz isso? Hoje eu tô, inclusive, tava respondendo uma aluna em relação a isso, tá? Calcula, eu consigo tecer oito dessas peças por semana, tá? E aí, então, o que que vai dar? Isso por mês vão dar trinta e duas peças. Quanto é que eu tiro com essas trinta e duas peças? Paga as minhas contas? Me serve isso? Eu tenho lucro com essas trinta e duas peças? Se não, tem duas coisas que podem acontecer aí. Ou as peças estão muito demoradas, né, muito elaboradas e tu acaba levando muito tempo pra tecer elas, mas oito por semana não é. É uma quantidade boa de tempo pra cada peça. Ou, então, o preço tá muito baixo, tá? Então, faz esse, tenha esse pensamento e tem que dar um desconto, sim, pra loja, pra ela, então, poder ganhar o lucro dela de vendas em cima disso, tá? Normalmente, já aconteceu, não com amigurumis, mas com outros produtos que eu tive relação com loja, que a gente chega na loja e tu diz, eu quero tanto nessa peça, né? E aí, ela bota a margem de lucro em cima. Ou, então, se tu tem uma abertura boa com a dona da loja, com a gerente de compras lá, tu pode perguntar pra ela, por quanto tu venderia essa peça, né? Aí, ela dá o preço e tu diz, ah, eu quero tanto nela. Possível fazer isso? Quanto de margem que tu tá botando aí, tá? Dá uma conversada com eles, mas tem sim que diminuir, porque, afinal de contas, eles têm custos e eles têm que cobrir esses custos e tu não vai estar tendo custos da venda, então fica tudo certinho aí, tá? Aqui, a fábrica de quintal. Como melhorar as fotos e chamar mais clientes para o Insta, aluno amigurumis sem segredos. Ai, coisa linda! Então, assim, melhorar as fotos é um olhar e é um processo, tá? A primeira coisa que não pode deixar de ter em fotos boas, fotos consideradas boas, é a iluminação. A luz tem que estar bonita para que possa ver os detalhes da peça, para que não fique aquela sombra, porque a sombra, o escuro, no caso dos amigurumis, aparenta sujeira e aparenta... Ele dá um clima, que não é o que a gente quer. Existem aquelas coisas de cinema e tal, que tu dá uma sombra, assim, né? Fica escuro de um lado, mais claro do outro e tal, e dá um clima. Mas para os amigurumis não é isso. Amigurumis é claro, né? É uma coisa de quarto de bebê, é uma coisa de criança, é claro e é cor. Então, a luz faz muita diferença em relação a isso. Eu me preocupo muito com essa estética de luz, inclusive, quando a gente está conversando aqui. Eu tenho sol lá na minha janela, aparecendo lá, mas eu estou com um conjunto de três softbox aqui para a gente ter essa luz clara. E a foto precisa muito disso, tá? Então, pensa em ter uma luminosidade boa para que a cliente consiga ver aquela peça da melhor maneira possível. A segunda coisa são elementos que não podem estar atrapalhando enxergar a peça. A gente conversou sobre isso na sexta-feira, mas olha só, deixa eu pegar a tuga, tá? Se eu fizer a tuga, é uma foto da tuga, aqui, assim, vou botar aqui, ó, tá? Acaba aqui, ó, esse marrom aqui está se fundindo com o marrom do Tony lá atrás. E aí a cliente não consegue ver o detalhe, ela fica na dúvida, né, daquela situação ali. O que é aquilo ali, é a parte dela ou não é? Agora, se eu faço assim, olha a diferença, tá? Tem o elemento lá atrás, mas a tuga consegue ver tudo dela. Ah, tá, aquele marrom é parte dela, é a mochila e tal. E eu consigo ver todos os detalhes da peça. Então, pensa nisso também. Não quer dizer que tem que ter um fundo liso, não. Tu pode ter outros elementos, mas os elementos não podem interferir na identificação da tua peça, tá? Outra situação que as pessoas, que chama muito as pessoas pra isso, pra melhorar realmente as fotos, e aí seria o conjunto de fotos, né, é não simplesmente postar só a foto da peça, assim, deixa eu botar pra trás pra ela ficar mais bonitinha lá. Não só a foto da peça, assim, busca mostrar detalhes, tá? Faz umas fotos mais fechadas, mostra em vários ângulos, pensa na personalidade dessa peça e faz uma sessão de fotos com ela mesmo, um book, aí bota ela deitadinha, assim, faz um charminho com a perna cruzada, e aí conversa, aí tira a mochila e bota a mochila do lado. Isso envolve as pessoas, isso faz a pessoa ter essa relação e conseguir imaginar a peça lá com ela, tá? Mais um ponto que é legal de ter também é alguma referência de tamanho, porque se eu posto só a foto da peça assim, a pessoa não sabe se ela é desse tamanho, né, ou se ela é desse tamanho, porque a foto pode estar aproximada, o fio e tudo mais. Então, tu ter uma peça do lado que dê essa noção de tamanho, pode botar tua agulha de crochê, porque as pessoas têm essa noção de tamanho de agulha de crochê, um alfinete do lado, faz um composto, até outras peças de amigurumi, eu tô aqui do ladinho, ó, os bombonzinhos, tu viu os bombonzinhos, que é a mais delicinha? Os bombons também são excelentes pra compor foto, então tu bota alguns bombonzinhos do lado ali, já mostra que tu tem outras peças e a pessoa consegue ter um pouco mais de noção. As florzinhas amigurumi também, né, as florzinhas agora são fadas em Porta Fofolândia, mas também compõem fotos lindamente. Esses alfinetes aqui, ó, gurias, esses alfinetes aqui são muito legais, ó, deixa eu botar de pertinho. É um alfinete de coração e tu consegue ter uma peça, um elemento relacionado com o nosso trabalho e ainda assim botar um elemento a mais, tá? Então isso ajuda muito e atrai, então, os clientes pro Insta com as tuas fotos, fotos bonitas e harmoniosas. E o conjunto também tem que ter, né? Porque o Insta é diferente do Facebook, porque o Facebook é aquela coisa que tu rola, rola, rola. O Insta não. O Insta, quando a pessoa te acha e ela vai no teu perfil, ela consegue ver todas as tuas fotos juntas e isso precisa ser harmonioso também, tá? Então precisa pensar nesse conjunto, assim, de fotos. Os fundos que se integrem ou os fundos que conversem entre si. Tu vê aqui o meu perfil, tem o rosa e o azul que são as cores, né, que eu escolhi pra minha marca. Mas tu pode, já achei umas artesãs com uns trabalhos lindos de perfil que tem várias cores no fundo, cores vivas, mas aí são cores vivas porque cada foto muda a cor. Mas tu vê uma unidade mesmo assim, porque os fundos, apesar de terem cores diferentes, eles são todos lisos e tal. Consegue entender? Dá pra usar aquele pelinho. Então tem que ter unidade. Pensem na unidade também, tá? Deixa eu ver aqui. A Anete tá perguntando. Minha dúvida hoje é sobre as costuras. Ela tende a torcer a peça. Tem alguma dica? O que posso mudar pra não acontecer isso? Anete, tem técnica, sim, pra costura, tá? Eu já mostrei em algumas situações aqui como fazer a costura perfeita. A gente vê também no Amigurumi Sem Segredos essa técnica da costura. Mas se ela tá torcendo a peça, tem algumas situações que podem estar acontecendo. Tu pode estar pegando errado no ponto, né, porque tem um jeitinho certo pra gente pegar ali e conseguir fazer a junção da melhor maneira. E também pode estar acontecendo que tu tá puxando demais. Porque precisa puxar, sim, pra não ficar aquela alça gorda, né? Aquela alça grande, unindo as duas peças. Mas não pode puxar o máximo que der, como a gente faz pra fechar o anel mágico com tudo, sabe? Porque se tu puxa ao máximo, vai franzir. Então, de repente, pode ser isso. Tem um limite. A gente vai pegando isso aos poucos, enquanto vai criando a intimidade com o tecer, né? Mas tenta puxar menos. Eu acho, pelo que tu tá me falando, que pode ser que tu esteja puxando demais a peça. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, a perninha da tuga é costurada, tá? E aí, olha só, ela tá unida direitinho, não tem nada puxado aqui, tá? E é o ponto do lado do outro. Se eu tivesse, na hora da costura, puxado aqui, ia franzir tudo assim. E aí, deforma mesmo a peça. Então, precisa ter atenção na hora de puxar com a tensão, tá? Vamos ver aqui. Mais uma tagzinha. A Angélica tá perguntando. Você sente frio na barriga como eu quando começa uma coisa nova? Sou sua aluna e estou amando. Ah, amor pra ti, Angélica. Sim, com certeza. Toda vez, toda vez que eu vou criar uma coisa nova, eu sinto um baita frio na barriga. Porque, querendo ou não, gurias, por mais que eu seja muito segura do meu trabalho, muito segura do que eu faço, quando a gente cria alguma coisa, a gente acaba botando aquela expectativa em quem vai receber essa peça. Então, isso é muito normal. E vou te confessar que eu acho isso muito gostoso também. Porque, querendo ou não, a gente tá saindo um pouco da zona de conforto, né? Por exemplo, quando eu tava criando o Júnior. Gurias, que frio na barriga que me deu criar esse Júnior. Foi realmente um frio muito, muito gostoso. Aquela borboleta no estômago, que a gente costuma dizer, né? Quando a gente tá apaixonada. Porque era uma coisa completamente diferente de tudo que eu já fiz. As proporções deles são diferentes. Essa técnica aqui do biquinho é diferente. Eu usei outra aqui que eu nunca tinha usado aqui pra fazer o babeiro, né? Aqui botei detalhes e tal. A questão do tupetinho. Um boneco careca, né? Que é aquela coisa assim que tu fica pensando assim, ai, mas o cabelo, o que vão pensar? O que vão ter... Mas sempre buscando fazer o melhor. Isso ajuda também. Inclusive, a gente buscar fazer o melhor. Sempre. Toda vez vem o frio na barriga. E eu acho delicioso esse frio na barriga. Porque me mostra que eu tô saindo um pouquinho da minha zona de conforto. Agora, nesse momento também aqui que a gente tá de contagem regressiva, né? Pro dia primeiro também, gurias. Vocês não podem imaginar o tanto de frio na barriga que eu tô. Super normal. A Angélica usa esse frio na barriga pra te levar além, tá? Isso mostra que tu tá viva e que tu tem emoções. E que o teu trabalho mexe contigo também. Dé Flores. Quanto cobrarem aluguel dos amigurumis pra decoração de festas? Dé, tem que fazer uma pesquisa bem detalhada em relação a isso. Isso é pesquisa de mercado. Eu nunca trabalhei de aluguel pra peças pra festa, tá? É um baita mercado. Um baita mercado mesmo, de verdade. Mas precisa, como todo mercado novo, tu precisa fazer pesquisa em relação àquilo que tu tá entrando, tá? Então, vê as casas de festa, as casas que alugam essas peças. Faz uma pesquisa com o quanto que eles cobram pelo material. Dá uma olhada, né? Mesmo como se tu fosse fazer uma festa, procura e faz orçamentos, tá? Busca esses orçamentos, então. Aí, a partir dessas peças finais, né? Se tu vai alugar, se tu mesmo vai alugar direto, te baseia nisso. Ah, o que que seria? Um centro de mesa, um topo de bolo, centro de... como é que é? Da mesa de doces. Esses elementos todos, assim. Elenca os que tu quer fazer e faz esse orçamento. E aí, então, tu tem que tirar uma base. Não pode fazer um, tá? Tem que fazer pelo menos três orçamentos em relação a isso. E aí, tu vai adequando com a tua realidade, com as peças que tu vai fazer. Por que que eu te digo pra buscar peças que não sejam de amigurumi? Porque quem tá buscando lá fazer a festa, tá buscando nesses concorrentes. Então, tu não pode te distanciar muito do mercado, né? Então, faz essa pesquisa e aí tu vai conseguir chegar no teu preço. Ter o preço único e que não esteja fugindo muito demais, assim. Tu pode ter um plus ainda, porque é o feito à mão, é a tendência, amigurumi e tal. Então, se tu entender que o mercado aí na tua cidade tem... Como é que eu vou dizer? Tem margem pra tu aumentar um pouquinho mais por conta desse valor agregado, vai fundo e te posiciona como tal. Te posiciona, assim, como um super top produto diferencial, que não é qualquer lugar que tem, tá? Mas com essa pesquisa, tu consegue bem... E não é difícil de fazer essa pesquisa, tá? É só mandar orçamento, as pessoas mandam bem de boa, tu consegue esses valores e aí, então, tu adequa pro teu mercado. A Prim Franco tá perguntando... Qual a quantidade certa de fibra numa boneca? Quantidade pra que fique bem cheio ou macio? Aí depende, Prim. Depende do resultado que tu quer com aquela boneca. Depende do resultado que tu quer com aquela peça. Deixa eu pegar o Tony aqui. Tony, a primeira peça que a gente testa lá no Amigurumi Sem Segredos, ele é um exemplo excelente pra gente ver isso, tá? A perna do Tony é bem cheia, mas ainda assim, ela é macia, tá? Ela é fofinha, eu consigo ainda dobrar, mas ó, ela não dobra dobrado. Tem resistência da fibra, tá vendo? Porque eu encho bem a perna. Mas não o suficiente a ponto de abrir a trama do ponto, porque se a gente enche demais, não há ponto fechadinho que resista, tá? Então, precisa ter esse limite. Duas peças, duas partes dos bichinhos que eu encho dessa forma, assim, encho super, assim, bem cheinho, tá? São as pernas e a cabeça. Por que as pernas e a cabeça? Porque a nossa perna, ela não é mole, ela não faz esse super movimento. A gente tem o movimento dos joelhos, que aqui, ó, deixa eu mostrar. Com a Bia mocinha, eu fiz aqui uma situação, aqui ó, na perninha dela, que ela então dobra os joelhos. Só, o resto da perna não tem essa mobilidade, tá? Então, não é, é um movimento antinatural a perna dobrar em outras partes, tá? Então, eu prefiro que as pernas fiquem firmes, mantém a forma da peça. E a cabeça? Porque, gurias, a cabeça achatada é sinal de morte, né? Qualquer coisa que a gente tenha na cabeça é um, é esquisito, né? É preocupante. Então, a cabeça bem cheinha, então, ela também mantém a forma, não importa se a gente aperta, se a gente, ó, macio, mas, ó, eu aperto e ele volta a forma, ele não perde a forma, ele não cede. O resto, então, normalmente nos braços, eu não coloco fibra, porque eu gosto de fazer os braços menorzinhos. Então, ele mesmo já, a trama do tecido, ele já mantém o que eu quero, né? E ele consegue ficar com o braço mais molinho. Se eu quiser, deixa eu mostrar aqui, peraí, ele pode, inclusive, cruzar os braços, ó, tá vendo? Não quero fazer isso agora. Então, ele cruza os braços, porque não tem a fibra, e aqui no corpinho dele tem quase nada, quase nada de fibra, uma bolinha de nada, só pra ele ficar recheadinho e abraçável. Se eu encher demais, ele vai ficar assim, muda a forma, porque a fibra também interfere na forma da peça, tá? Então, são esses cuidados. Depende, o que eu digo depende. Depende do resultado que tu quer com a peça, depende da situação que tu quer, né? Então, tem que observar e tem que ter esse sentimento aqui, por exemplo. Esse aí, vou pegar mais um, tá? Aqui, o hipo, o chocalho, aqui. Ele é bem cheinho aqui, bem cheinho na cabeça, porque afinal é uma cabeça. E tem só aqui na pontinha da pata um pouquinho de fibra, porque eu só queria que ficasse aqui com a forma dessa patinha tão fofa, tá? Então, é isso. Depende do caso, não existe uma regra dizendo enche muito ou enche pouco. Depende do resultado que tu quer com aquela peça. Mirela, quanto tempo você dá de entrega das encomendas? Hoje, Mirela, meu tempo é não ter tempo, tá? Hoje, eu só aceito encomendas de quem não precisa de uma data específica pra esperar, tá? Porque eu realmente não tenho como assumir compromisso de datas com o cliente, né? E tem cliente que aceita, tá? Então, eu tenho sempre uma encomenda e outra aqui de data forever. Então, eu faço pronta entrega das peças da Fofolândia, normalmente. Mas, antigamente, antes de eu transformar o ateliê pra estúdio, eu tinha quatro meses de espera já, tá? Já tinha quatro meses de espera pras peças e as encomendas aconteciam e continuavam, né? Sempre mais, sempre mais pra quatro meses de espera. O que vai determinar quanto tempo tu vai dar pras encomendas é a tua programação, é tu que determina isso. Não existe um tempo-chave, né? Porque tu não pode contar só com o tempo pra produzir aquela peça, tu tem que contar com o teu cronograma, com o teu calendário de entregas. Se eu tô com uma encomenda de Tuga, né? Não adianta eu dizer que eu vou entregar daqui a dois dias se eu já tenho outras encomendas na frente, né? E eu, ó, vou falar de novo que eu já falei uma vez. Não dá o tempo determinado certinho do que tu leva pra fazer a peça, tá? Precisa contar com produção de embalagem, precisa contar com entrega nos correios, precisa contar com a vida, gurias. Porque a vida acontece, os imprevistos acontecem. E coisa mais ruim que tem é a gente chegar pra cliente e dizer, tua encomenda atrasou. Isso é horrível. A gente fica com dor de barriga, nos coloca numa situação ruim, tá? Então sempre dá uma margem de dois dias, o que eu faço, o que eu pratico, é dar uma margem de dois dias dentro do meu prazo, do meu calendário. Porque aí se acontecer qualquer coisa, sei lá, virou, tinha a última caixa de embalagem que eu tinha, virou suco em cima. Ah, o filho ficou com febre, eu precisei atender. Qualquer coisa que acontecer, eu tenho aqueles dois dias. Se ficou pronto antes, é alegria total dos dois lados, meu e da cliente, né? Meu porque eu terminei a encomenda antes, tenho mais tempo pra fazer as outras. E da cliente que eu ligo e falo, olha, tua encomenda tá pronta, posso te mandar? Ai, juro, eu não tava esperando, eu tava esperando só pra daqui a dois dias, que coisa boa, pode sim, que maravilha, eu tava esperando, tá? Então, sempre te dá essa margem pra tu não ficar em aperto, pra tu não ficar em sufoco, porque a gente não merece isso, não precisa disso, tá? E já aconteceu, eu aprendi isso na marra, aconteceu sem essa margem de tempo, ai, meu cabelo tá esquisito. Sem eu dar essa margem de tempo e aconteceram coisas, eu acabei virando a noite pra não atrasar com a encomenda. Mas é ruim, a gente não quer ter que virar a noite, né? A gente tem que se programar dentro disso pra coisa ser fluida, porque amigurumi é deleite, gurias, amigurumi não é sofrimento. Então, vamos lá. Aqui mais uma pergunta das tags, deixa eu ver. A Luciana tá perguntando, qual é a melhor forma de enviar o produto para o cliente? Correios, transportadora? Então, Luciana, pra enviar por transportadora, tu precisa ter CNPJ ou MEI, né? Porque transportadora não envia sem nota fiscal, então tu precisa passar a nota fiscal pra poder enviar por transportadora. Já os correios não, os correios só com aquela, como é o nome, aquele documento de notificação, não sei. Tem um, perdi o nome agora, gurias, mas é um documento que tu tem que assinar e dizendo qual é o conteúdo, tá? Declaração de conteúdo, lembrei. Só com aquela declaração de conteúdo tu consegue enviar. Então, nesse caso, os correios são a melhor solução. Se tu não tem CNPJ, né? Os correios são a melhor solução. Mas tem alternativas mais baratas aos correios. O PagSeguro tem um sistema também de envios, se eu não me engano é PagInvios, mas agora não sei o nome, não me lembro mais. Muita coisa na cabeça, numa cabeça só. Mas tem um sistema do PagSeguro, pesquisa aí, que tu consegue já calcular o preço do frete e tem um desconto por tu fazer por eles. Tem uma taxa também, mas ainda assim tu consegue fazer de uma maneira mais barata, tá? Deixa eu ver aqui. Pontinhos de amor da Josi. Minha mão dói muito, acho que aperto muito pra não ficar buraquinhos. Alguma dica? Sim, Josi, tem várias dicas, né? Mas são técnicas que daí precisaria ver as aulas pra poder tu conseguir entender melhor. Provavelmente tu não tá usando a agulha certa aí, pra tu ter que diminuir o ponto e não ficar com buraquinhos. E aí, então, tu tá usando uma agulha que não é adequada pro teu ponto e aí tu precisa apertar demais pra então... É... Ficar com o ponto fechadinho. Tem técnica também de mudança de laçada, de adequação de laçada, pra que não fique o buraco aberto na peça, tá? O ponto não precisa ser apertado pra ser fechado. Então, ponto fechado não é sinônimo de ponto apertado, tá? Olha só, esse ponto aqui da Tuga... Tô com a Tuga aqui porque ela tava sentada aqui na minha cadeira, por isso que eu tô com ela, mostrando ela pra tudo, mas ela tá servindo. Esse ponto da Tuga não é um ponto apertado. Dá uma olhada, olha só. Deixa eu sair de cena pra tu conseguir perceber ela. Não é um ponto apertado de jeito nenhum, porque olha só, olha a maciez dessa peça, tá vendo? Ela é muito, muito, muito macia, então ela tem, inclusive, um ponto frouxo. Mas isso não significa que é ponto aberto, não significa buraquinho. Ó, de novo, ela, tá vendo? Ela é fechadinha, todos os pontos fechadinhos. Mas é um ponto frouxo. Isso porque eu usei a agulha certa pro fio, isso porque eu usei a agulha certa pro meu ponto, e porque eu usei as técnicas e estratégias, que a gente, inclusive, tá vendo lá no Amigurumi Sem Segredos agora com a turma de julho, tá? Então, tem técnicas, sim, e a gente tem que tirar esse estigma, esse preconceito, porque não é um preconceito, é um preconceito, de que pra o ponto ser fechadinho ele precisa ser apertado. Não, porque isso, inclusive, interfere na maciez da peça. E a gente não quer peça dura, a gente quer peça macia e peça abraçada, tá? E não quer ter dor também, né? Tu falou de dor, porque fica forçando. O crochê não pode doer, crochê não dói, amigurumi não dói fazer. Salvo que tu tenha alguma condição especial aí, de artrite, artrose, essas coisas, o crochê não dói, tu não deve sentir dor. Se tu tá sentindo dor, tem realmente alguma coisa errada, e precisa ficar atenta pra mudar isso, tá? Porque senão isso não é sustentável ao longo dos anos, isso não é sustentável ao longo do tempo. Ninguém quer que tu te machuque, presta atenção, tá? A Mara, toda vez que começamos o amigurumi, tem que virar do avesso? Mara, aí é que tá, não vira do avesso, a gente vira pro lado certo, porque a peça tende a voltar, ela tende a se virar pro lado avesso quando a gente tá tecendo. Então a gente vira pro lado direito, né? Quando a gente tá tecendo, começa a fazer a primeira carreira reta, ele fecha pro lado avesso, e aí a gente vira pra que fique pro lado direito de novo. Não é que tem que virar, não é obrigação, nada é obrigação em amigurumi, nada é obrigação no artesanato. A artesã é que escolhe como é que vai ser. A única situação, inclusive eu já fiz peças, eu não tenho mais aqui porque ela já se foi, a lua amigurumi que eu fiz, eu escolhi tecer ela do lado avesso, porque eu gostei mais da textura pra lua amigurumi, funcionou melhor do lado avesso. A única questão é tu fazer isso conscientemente, né? Tu não fazer isso sem saber, ah, não sabia que dava pra virar pro outro lado, eu não sabia que isso era o lado avesso, tá? Então não é uma obrigação, é uma escolha. Se tu quiser essa aparência aqui dos Vzinhos, ou do X, depende do teu ponto, precisa sim virar. Se tu não te importa, se tu quer a aparência do lado avesso. Ah, e não precisa não, só seguir tecendo. Vamos ver aqui, mais uma pergunta de tag. A Ladybug tá perguntando, nos projetos do curso a fio encerado, que fio é? Gurias, fio encerado é um fio pra fazer bijuteria, é um fio que como o próprio nome diz, tem uma cera em volta e ele impede de deslizar, quando tu dá os nós, ele não escorrega tão fácil. Isso vai facilitar alguns processos lá. Mas não há necessidade de ter o fio encerado. Lá na lista de materiais, eu digo qual é o fio que a gente pode substituir, caso tu não encontre, tá? Mas ele é vendido em armadinho sim, e ele é vendido a metro, inclusive. Não precisa comprar o rolo, tu pede os metros que tu vai querer usar, tá? É vendido pra bijuteria. Não precisa comprar o rolo, tu pede 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 o rolo.